Oi, meninas! Oi, Tia Trixie! Muffy, não esquece de deixar a Sox brincar no negócio de desenho, tá? Mas eu ainda não terminei! Muffy! Sox, sai de perto! Meninas, eu não posso fazer isso agora, é que eu tenho um compromisso. Não! Ah, eu resolvo isso! Ah, tem certeza? Claro, deixa comigo. Crianças, é melhor compartilharem isso ou eu vou desligar. O quê? Oh, tá bom, talvez não desligar, mas eu... Deixa, eu resolvo. Não, deixa comigo, vai pro seu compromisso. Bom, então tá, se tem certeza. Muito bem, eu vou colocar um timer no meu celular. Quando ele apitar, é a vez da Sox, tá bom, Muffy? Eu vou entender isso como um sim. Eu só vou desenhar umas nuvens. Oh, eu amei as nuvens! Muito bem, Muffy, já deu tempo, é a vez da Sox agora. Oba! Eu tenho que terminar o meu chapéu de cowboy. Não, você não tem que terminar o chapéu de cowboy. Tem que deixar a Sox brincar. Mas eu quero terminar o meu chapéu de cowboy. Muffin! Muffin Healer, deixa sua irmã brincar agora. Mas eu quero desenhar um chapéu de cowboy! Só deixa ela desenhar, Muffin. Não! Muffin Cupcake Healer. Chapéu de cowboy! Se você falar chapéu de cowboy mais uma vez, vai ficar de castigo. Chapéu... de cowboy! Beleza, já chega. Você está de castigo. Me solta! Vixe, deu ruim. Tchau, Muffin. Muffin, parei de se debater! Pronto, agora pensa bem no que você fez, mocinha. Não, eu não quero pensar. Desculpa, meninas, mas a Muffin não estava dividindo. Então ela não vai mais poder fazer o negócio de chamada. Tá bom, tio Stripe. Ela precisa aprender que outras pessoas têm... O quê? Ah, Muffin! Ah, ela pegou meu celular. Muffin, sai do meu celular agora mesmo. Ele está vindo, Muffin. Muffin! Se você for disso, vai piorar as coisas.